Em verdade, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer produz muito fruto, quem ama sua vida irá perdê-la, mas quem odeia sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estiver estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos, eu só vou tomar uma frase. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. Eu vou repetir, ei, 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 presta atenção. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. São Lourenço, um hobby meu é ler vida de santo. Eu tinha 14 anos quando eu via ler a vida de São Lourenço. Você já ouviu falar de São Lourenço? Não? São Lourenço é um mártir. Ele foi aprisionado e pediram que ele renunciasse a Jesus. mas não o fez. E ele foi colocado sobre uma grelha aquecida. Embaixo, carvões ardentes. São Lourenço provou a sua fé. Preferindo ser queimado vivo. Diz os relatos que quando acharam que São Lourenço iria desistir, disseram, Lourenço, renuncia a Jesus. Ele já todo queimado de um lado. Disse com coragem de um bem-aventurado. Vira-me! Disse ao carrasco. Este lado já está queimado para Jesus. Filhos queridos, o Papa Damaso certa vez assim pregou. Chicotes, algozes, as chamas. Os tormentos da corrente não puderam contra a fé de Lourenço. Tenhamos nós, dizia o Papa, um pouco mais de coragem e de amor a Jesus como São Lourenço. Filhos queridos, às vezes nós reclamamos de tão pouco. Hoje ser cristão implica tão pouco em nossa vida porque pouco nos é cobrado. para uns é um título, para outros conveniência. Mas feliz de quem entende que ser cristão é adesão, é compromisso. Então diga comigo, eu agradeço, Senhor. Eu agradeço as graças, Senhor, porque me dá força para lutar. Senhor Deus, abençoai a todos aqueles que estão nos acompanhando, principalmente os que estão tristes e desanimados. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.